Na noite desta última quarta-feira, aqui no auditório Rui Ilse, na Unesc, aconteceu uma sessão solene da LESC, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A proposição foi feita pelo deputado estadual aqui do sul do Estado de Santa Catarina, o Rodrigo Minotto. E na oportunidade, diversas homenagens foram feitas aos 55 anos de história da Unesc. Está comemorando, faz o aniversário e esta sessão solene. Aproveitou para homenagear ex-reitores, ex-professores, em uma noite de muita festa e uma noite de várias homenagens aqui na instituição. Ter a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina aqui, reconhecendo a importância dessa universidade, que completa 55 anos, tendo formado mais de 50 mil profissionais nas diferentes áreas do conhecimento e contribuindo tão fortemente com o desenvolvimento social e econômico de toda a região sul do Estado. Uma universidade comunitária que nasceu dos desejos da comunidade, cresceu sempre com o apoio da comunidade, reinveste todos os seus resultados a bem da própria comunidade. Então, me parece que hoje é um momento que marca essa importância dessa universidade comunitária para essa região. É, a universidade é muito importante para a nossa cidade e para todas as cidades da região. Importante para o Estado, importante para o Brasil. Mas ela é muito mais importante para as pessoas. É um agente transformador, que muda para melhor as pessoas. Então, são 55 anos transformando vidas, transformando pessoas. E mudando aí sim, mudando as cidades, porque é com a inteligência desenvolvida aqui dentro, que depois são aplicadas nas cidades. Eu sou prova disso, eu sou testemunha disso, sou testemunha disso. O quanto a universidade, ela nos ajuda. Os grandes projetos que nós desenvolvemos em Criciúma, nascem aqui dentro da universidade. As pessoas que um dia foram alunos, hoje são professores, são coordenadores. Então, eu digo, muda as pessoas que pessoas mudam em cidades. Sem dúvida nenhuma, para nós, enquanto deputado e para mim, que já teve essa oportunidade de homenagear a Unesc no seu cinquentenário, nos seus cinquenta anos, repetir esse gesto nos seus cinquenta e cinco anos, traduz o nosso reconhecimento. Enquanto parlamentar, enquanto Assembleia Legislativa, uma proposição de nossa autoria, que foi referendada por todos os demais pares da casa, demonstra o nosso gesto de gratidão a todo o trabalho que a universidade vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos e, consideravelmente, a todas aquelas pessoas que participaram da construção da Unesc. São cinquenta e cinco anos de história, cinquenta e cinco anos de aprendizado, cinquenta e cinco anos de transmissão de conhecimento e, sem dúvida nenhuma, esse trabalho deve e sempre ser reconhecido por nós, enquanto parlamentar.